E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e olha o naipe do herói que está chegando. Boogerman, o herói do meleca do catarro do rinho. Boogerman, a pick and flick adventure, certo? É esse aqui, tem para a Super Nintendo e tem para a Mega Drive, esse aqui é a versão de Mega Drive. Vamos descargar baixo para conhecer as nuances do jogo. Aqui eu nem vou entrar muito no mérito da história do enredo, né? Nós somos o Boogerman, o herói que atira tatu, que é a rota, que peida, que faz o caramba. E a gente tem que passar de fase. Então vamos conhecendo aqui a fase, as árvorezinhas cheias de tatu, cheias de meleca. Ai caramba, olha o tatu e o ranho dele é minha arma. Tem um olho ali, será que esse olho é matável? Acho que não. Ele não me atinge também, então tá bom. Vamos deixar quieto. Coitado, já pegamos alguns itens, algumas coisas. Olha ali, bom que os adversários até agora... Estou com o tatu e morreram. Então, nenhum durou mais do que um tatu. Uma pedra aqui, será que a pedra vai no arroto? Hehehe, rapaz. O arroto até é o que fez alguma coisa. Não consegui ver se eu fiz alguma coisa. Tá, esse olhinho só me observa, né? Olha ali, olha o... Maldita, rapaz, você só me espiando. Haha, um balde de... Olha ali, rapaz. Esse que é o do meleca abaixo. Vamos pegando os itens, né? Olha aqui, tem o desentupidor. Não sei nem se eles são inimigos, menino. Estão tão quietinhos, só dando uma bandinha. Eu estou quase começando a achar aqui o que sou vilão. Porque eu estou matando os bichos de boa na lagoa, aqui no... Passeando nas suas meleca. Olha, tem mais. Essas plantas aqui não é matável. Eita, lalilu, lalilu. Haha, que legal, rapaz. Olha ali. Cara, eu ainda não tretei com ninguém, né? Eu já matei todo... Vou matando geral. Ah, mano, eu tomei um dano aqui. Agora vocês estão ralados na minha. Tem uma descarga ali para eu descer. Não sei se eu desço já. Pelo menos aparenta. Ó, beleza. Descemos a descarga abaixo. Não sei se é algum bônus, alguma coisa. Mas, cara, é o herói mais nojento que se tem notícia. O Boogerman. Não sei se ele tem alguma serventia. Quanto é o herói da sociedade. Mas, higienicamente, ele não é muito bom. Mas, tá bom. Olha, ele se abaixa. Já é uma vantagem, ó. E, ah, ele não voa. Não sei se eu vou conseguir chegar lá em cima. De repente, eu tenho que fazer a volta por cima. Vamos ver. Tem que ter algum botão que faz ele voar, alguma coisa assim. Olha aqui, pula. Tá. Olha ali, rapaz. Ele voa. Eu não sabia, rapaz. Olha ali, a gente aprende esse bagulho. Opa. Ah, pimenta. Pimenta é proporção anal. Muito bom. Muito bom, Booger. Oh, eu tô morrendo. Ah, mano. Tem bastante coisa lá em cima. Vamos dar uma explorada. A gente consegue explorar, né? Porque ele tá apanhando pra me... Me endireitar nos canos aqui. Aí, agora vai. Nossa, eles estão ralados na minha. Ah, acabou o meu gás. Ah, caí no luxo tóxico. Morri. É, eu vou começar a ler ali o início. Ah, não. Ali é o... Aquele banheirinho nojento que eu achei. É o checkpoint. Boa. Não vou nem me apegar muito aqui. Cool. Agora eu tô tomando dano esses burros aqui. Eu não vou nem... Me apegar naquele vazinho. Aí, só vem. Só vem, só vem. Será que eu vou? Ah, agora eu acho que pelo desaforo eu tenho que ir, né? Pelo desaforo eu tenho que passar daquela parte ali. Pelo menos pra ver se eu consigo passar daquela parte. Ah, moleque. Agora vocês estão ralados na minha. Agora que eu tô com sangue no zóio. Ah, não vou morrer pra vocês. Toma, moleque. Cool. Não sei se é audível pra vocês os efeitos sonoros. Uhul. O que é isso? E aí, solpé grande? Ah, o bicho vazou? Então, tá bom. Se ele só vazou, tá bom demais. Vamos ver o bugerman. Cara, quem já jogou, quem nunca jogou. Fiquei uma sugestão de um joguinho diferentão. Se eu consigo matar esse sapo. Não. Mas tem daí, né? Olha aí, rapaz. Passamos de um estágio. Ó, fase bônus. Ah, não. Bônus é o que eu ganhei. Tá. Ele ia pra fazer... Ah, quanto mais... Acho que quanto mais... Desentupidor eu faço mais caidinha pra pegar algum item. Então tá beleza. Beleza. Boogerman. Essas árvores também são um capeta, né? Ó, vamos pela parte mais alta aqui pra... Explorar, né? Começar bem. Aí... Ah, acabou. Acabou o combustível. Vai pra lá, ó. Tá distraído. Toma distraído. É a capa ou é o... Acho que é a capinha que faz ele voar, não é a pimentinha. Ou é o arroto. Eu tô sem arrotos. Não. Borra. Olha aí. Fica a dica de um jogo diferentão pra vocês. Pra quem nunca jogou, é bem bacaninha. A plataforma em si é básica, né? Não tem mistério por... É... Meter ranho nos lá... Nos louco. Nos lá. Meter ranho nos louco. Pula na cabeça deles. Dá uma tretada aqui com os monstrinhos de lixo tóxico. Arro... Eita pomba. Ah, grandão, mas um peteleco de ranho já é o suficiente. Eu saltei e matei. Eu não sei se é geral isso de pular na cabeça deles e matar. Ou se é por acaso desse bicho. Então... Opa, aqui vai virar um banheirinho, né? Aí, checkpoint. Uhul, boogerman. Ah, não. Matei, matei. No pulinho também mata. Boa. Cool. Cool, boogerman. Eita. Ah, droga. Tem esses ranho vermelho no chão. Não sei qual é a finalidade deles. Ih, rapaz. Não tem nada aqui embaixo. Lasquei. Agora, hein, que elas... Aí, boa. Aí, agora vocês estão lascados na mesa. Será que eu vou agora? Ah, droga. Não tem que ter pimenta. Ó, achei leite. O que eu faço com leite? Ó, agora... Agora... Ah, agora é catarro. Que legal. Ó, agora é um catarro que ele... O gospe em linha reta. Não é mais o... O rainho atirado com o peteleco do nariz. Ó, fase boa. Agora não sei se peguei muito. Acho que não, né? Só peguei cinco. Vai, boogerman. Level três do flato... O pântano da flatulência. Então tá... Pântano da flatulência. Cara, boogerman. Ih, tem que ter fantasma. Os adversários que são legais. Dá. Quero matar o fantasma. Aí, dá pra matar o fantarminha. Que pra gente puder matar também foi mais legal, né? Poxa vida. É adversário. Tem que matar. Eita. Morra que pirou. Ó, agora eu tô pedindo nos adversários. Tem que tomar... Tem que dar mais daninho neles do que de costume. Aqueles que é só um tiambasso, já se foi. Aí, já se foi o fantasminha. Ele se agarrando no raio ali. É uma barbada. Aí, checkpoint. Uhul. Boogerman. Fica a dica aí, pessoal. Joguinho diferente. É bem divertidinho, cara. Depois tu pega... Pega a mãe do jogo. Dá uma brincada. Eu falei... Eu jogo... Eu sou um freelance de jogo, né? Eu vou... Vou só testando. Pra fazer... Pra me apegar, fazer série e coisa. Assim, é... É Fantasistar, é Pokémon. Esses jogos que eu consigo... Que eu já domino. E que eu consigo fazer um... Um resultado bom. O Boogerman eu tô até conseguindo desenvolver. Mas é aquele... Aquele jogo... Fresco, que chama a cinema. Ele tá aproveitando... O que der. Eita, galera. Daqui ao final. Aí, boa. Vamos por cima. Eu consigo passar. Será que tem algum boss? Alguma coisa? Não tem com boss nenhum ainda. E lá vai o arroto. Pra família. Muito legal, cara. O Boogerman. Tem uma sequência de... De tipos de... De catarreira. De raio. De... De armas. Enfim. Que o Boogerman usa. Lembrando que tem o Boogerman... De Super Nintendo também. Eu não conheço. Não joguei ainda. Talvez eu traga futuramente. Mas esse aqui é o Boogerman... No Mega Drive. Boa. Estourei dois... Maluco uma vez só. Aí. Vamos pegar um... Encaçapando aqui bastante... Como é que era esse troço aqui mesmo? O desentupidor de pia. Aqui. Eu tinha que pegar o... Eu tinha que pegar aquela capinha, né? Será que isso vai vir um fantasminho aqui? Eu posso pular na cabeça dele? Aí, ó. Viu? Friamente calculado. Então esses pequenininhos aqui... Eu vou tomar no catarro. Mete bala. Mete bala. Eu não sei o que cada item faz ainda. Eu só vou no aleatório aqui pegando. Até porque esse Boogerman aqui não vai fazer muito sentido, eu acho. Aí. Checkpoint. Checkpoint é um banheirinho. Um banheiro químico. Banheiro químicozinho. Boa. Mais desentupidor. Salvamos na catarreira. Iniciar ele é bem linear, né? A gente consegue dar uma boa desenvolvida nele. Sem muita frescura. Eita. Aí. Bom que a gente tem várias possibilidades de matança, né? É no catarro, é no ranho. É pulando nas ideias dos bichos mesmo. Então facilita a desenvoltura do jogo. Bom. Olha aqui os fantasminhas. Esses monstros de raio. É que estão misturando sobrenatural com lixo tóxico, né? E tudo bem. Boa. Boa, Boogerman. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Quando é que é a minha vida? Game over? Cara, eu morri duas vezes do game over. Bom, consegui. Consegui dar game over antes da despedida. Fica aí. Olha ali o password, que legal, rapaz. É um monstrinho de sangue, o abominável é uma das neves, aquela verruga com pus que eu não vi ainda, e aquele gremlin do capiroto, e um desentupidor de pia só para marcar embaixo. Certo. Conheça aí, vamos falar. Eu conheci o Boogerman de Mega Drive. Muito obrigado por acompanhar até aqui, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal. Deem aquela força. A gente vai brincando no tempo livre. Agora eu vou fechar esse vídeo, vou abrir secretário aí, começar a trabalhar até as 5 horas, depois tem tele para fazer, até meia-noite, uma hora da manhã. É pergonzada. É correria, mas eu adoro manter os meus canais, brincar, interagir, conversar, e ver o canal da agonizada. Certo? Se inscrevam no canal Braseiro, se inscrevam no Aula de História no Web 3.0, se inscrevam aqui no RetroGames BR 3.0, e se inscrevam também no Turbine e Seus Vídeos. É um canal de recursos para a edição de vídeo que eu tenho aqui. Confere nos canais parceiros. Tem Chroma Keys, tem aqueles botões de like, inscreva-se e tudo mais com Chroma Key para vocês usarem. Tela verde, tela preta. Tem tela de transição, da trambinheta do Batman, do Super Amigos, do Bob Esponja. Muito meme, meme, muito meme, muito meme para vocês usarem. Músicas sem direitos autorais, então dá para usar a Avon T. Certo? Dúvidas, sugestões e críticas? Manda nos comentários. Quer interagir mais? Os contatos estão aí na descrição do vídeo. Já falei demais. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho